Olá, você sabia que o horário estável para dormir melhora o sono das crianças e que durante a noite é produzido o hormônio de crescimento que é essencial para a saúde dos pequenos? Afinal, eles precisam de rotina para dormir tanto quanto qualquer outra atividade do dia a dia. E a campanha Quem Cuida Recolhe da Prefeitura de Santos será lançada neste sábado. Muitos não sabem, mas as festas dos animais não recolhidas adequadamente prejudicam o meio ambiente e influenciam principalmente a bauneabilidade das praias, além de transmitirem doenças. E a unidade de saúde do bairro Aparecido em Santos fecha ao público a partir desta sexta-feira para a limpeza da caixa d'água. O atendimento volta ao normal na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. E confira neste final de semana uma reportagem de Tales Galvão que fala sobre glúten e as pessoas que têm intolerância a esta proteína. Leia esta e outras notícias em bocknews.com.br Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e um ótimo final de semana.